Salve, salve pessoal, cá estamos aqui para a nossa live depois do Flamengo vencer na Libertadores por 2x0 o Palestino do Chile, no Maracanã, diante de mais de 58 mil pessoas. Vamos aqui conversar sobre esse jogo, falar bastante aqui sobre essa vitória por 2x0, a primeira do Flamengo nessa Copa Libertadores da América 2024, depois do empate na semana passada contra o time do Milionários lá em Bogotá. Essa live tem um apoio e patrocínio do SofaScore, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, no SofaScore você tem farto conteúdo, você fica sabendo na hora que sai o gol, se você estiver assistindo o jogo pelo streaming, vou dar uma dica para você, se você gostar de spoiler, você faz o seguinte, o streaming geralmente tem muito delay, muito atraso na imagem. Se você seguir aquele jogo, aquela competição, o SofaScore vai te informar na hora a cada gol que sair, início de jogo, final de jogo, é aquela coisa, você sabe do gol antes de acontecer na telinha e aí você pode acompanhar no SofaScore, você não vai sofrer, sai gol, avisa, gol, gol do Flamengo, opa, você presta até mais atenção no lance, SofaScore é demais, você pode fazer o download do aplicativo, link na descrição do vídeo também do QR Code que está aqui na tela e o SofaScore também você pode acessar pelo browser do seu computador, tá? Você coloca lá SofaScore no seu mecanismo de busca, Google, seja lá o que for e aí você vai acompanhar, coloca já entre os favoritos, né? E você pode acompanhar no SofaScore tudo o que acontece com muita facilidade, tá? Estamos ao vivo aqui nessa live que você pode acompanhar pelo youtube.com.ar, Mauro César e também pelos meus perfis no Facebook, na Twitch, no X, antigo Twitter e também no Instagram, nesse momento temos aí 2.500 pessoas conosco e subindo audiência em todas as plataformas, hoje passaremos aí certamente 10 mil pessoas acompanhando essa live que tem o patrocínio, já disse, do SofaScore. Deem like, né? Para que a galera possa também acompanhar a live, conversar com a gente aqui, você pode mandar seu superchat também, você pode participar de várias maneiras, tá? E uma novidade, né? Que o pessoal pediu, eu vou colocar, tem muita gente que quer mandar superchat e aí não consegue mandar o superchat porque o cara não tem cartão de crédito, não quer usar, etc e tal. Então o pessoal faz o que? O pessoal quer participar de outra maneira, então, e quer colaborar com o canal. Então, como outros canais têm feito, eu pensei bastante, acabei também aderindo, então você também pode participar pelo Pix, você pode mandar um Pix aqui para o endereço do Pix do canal, né? Que é esse que você está vendo aí na tela, que esse é o e-mail do canal, inclusive, para correspondências com o canal, que é o mauro.cesar.pereira.com.br E aí eu vou ler as mensagens que chegarem pelo Pix também e vou falar com vocês a respeito do jogo e também passar as informações aí que vocês passarem também por essa ferramenta. Vamos ver se dá certo, tem muita gente fazendo isso, então vamos também agora aderir a essa modalidade, digamos assim, para que a gente possa também, digamos, diversificar a maneira como as pessoas colaboram com o canal, tá? Então está aí o Pix do canal, que é mauro.cesar.pereira.com.br E o Sofascor apoia essa live, é o nosso patrocinador que está conosco, já temos agora 4.500 pessoas no geral aqui acompanhando a live, né? No nosso canal YouTube são quase 3.300, então a galera está chegando, você pode acompanhar por vários caminhos e compartilhe, né? Deem like para que a galera possa vir em peso para acompanhar a nossa live. Daqui a pouco vamos ouvir a entrevista do Tite, sempre alertando o seguinte, na Copa Libertadores existem muitas regras, tanto quanto rígidas até, da Comebol, então a Flá TV não pode disponibilizar as imagens, então a gente vai sempre no áudio para acompanhar o técnico do Flamengo falando sobre essa vitória por 2 a 0. Eu sei que muita gente vai reclamar, porque queria golear, eu também tinha uma expectativa de que hoje o Flamengo vencesse por um placar mais elástico. Acho que o time fez até um jogo bem razoável, pressionou muito, curou muitas chances, continua perdendo muitos gols. Esse é um problema antigo do Flamengo, né? A gente sempre fala sobre isso, chega a ser até algo repetitivo, mas é inevitável falar a respeito disso. Mas o fato é que o Flamengo pressionou muito no campo de ataque no primeiro tempo, apertou bastante a equipe do Palestino, poderia ter feito mais gols, esbarrou em boas defesas o goleiro, acabou não cegando ao primeiro gol do jogo, aliás, não passando do primeiro gol marcado pelo Pedro, só foi fazer o gol no final com o Leortiz naquela cobrança de escanteio, muito bem feita pelo garoto Lohan, que acabaram de entrar, tem só 18 anos o Lohan. E no segundo tempo mudou completamente a sua postura, o time Michelin, né? Para você ter uma ideia, vou colocar aqui na tela os números do Sofascore, para vocês verem como a coisa mudou, como o segundo tempo foi bem diferente, tá? Eu vou colocar aqui as estatísticas do jogo, e a gente vai poder ilustrar melhor aqui o que de fato aconteceu nessa partida, tá? Então vamos lá, vamos compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa ilustrar melhor aqui, vou até ampliar aqui a tela para que vocês possam visualizar melhor, tá? Tá aqui, estatística do jogo, ó. Tá aqui, a direita, vocês estão vendo bem aqui, então, tá aqui, a direita, ó. Vocês vão ver aqui, ó, posse de bola, 63% do Flamengo, 37% da equipe do Palestino. No primeiro tempo, ó, 75% a 25%, no segundo, 49% a 51%. O Palestino teve mais a bola no segundo tempo do que o Flamengo. Finalizações, 21% do Flamengo, 10% do Palestino. No primeiro tempo, 12% do Flamengo, 1% do Palestino, no segundo tempo, 9% para cada lado. Então, 9 das 10 finalizações do time chileno foram no segundo tempo. Eles saíram mesmo para o jogo no segundo tempo e criaram algumas dificuldades. O Rossi trabalhou. 8 finalizações do gol do Flamengo, no geral, 3% do Palestino, né? E aí você vai ver aqui, ó, no geral, 3 chances de gol, grandes chances do Flamengo, 1% do Palestino, tá? 15 finalizações do Flamengo dentro da área, 7% do Palestino, defesas do goleiro, 3% do Flamengo, do goleiro Rossi, 5% do goleiro do Palestino. E aí você vai ver aqui, ó, vou colocar só no segundo tempo, aí você vai ver aqui, ó, defesas do goleiro, só no segundo tempo, tá? Uma do goleiro do Palestino no segundo tempo das 5 e duas do Rossi das 3 foram no segundo tempo. Quando o Palestino, de fato, saiu mais para o jogo, mudou bastante o seu comportamento, né? Então a gente vê aqui, ó, a escalação do time, dos dois times, o Rossi, o Guilherme Varela, o Ortiz, o Léo Pereira, o Arthur Lucas e por aí vai. E o time do Palestino com o Rigamonte, goleiro da equipe. E você tem a ficha também do goleiro aqui, ó, se você quiser saber mais sobre o jogador, ó, o Rigamonte, que é um goleiro argentino, tem 37 anos, é veterano, do 1,88. Você encontra tudo aqui, ó, tem tudo, jogos dele, onde que ele jogou, você encontra tudo aqui, a carreira, os pontos fortes do atleta, você tem tudo isso no Sofascore, que é um aplicativo que você pode baixar e deve baixar, acessando o link aqui na descrição do vídeo. É o nosso patrocinador, apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. São 7 mil pessoas conosco nesse momento, no youtube.com.br, Mauro César, são cerca de 4.800, então a galera comparecendo em peso aqui para acompanhar a live. Vamos ler as mensagens da rapaziada Jajá. Nesse momento, jogos em andamento ainda, tá? Pela Copa Libertadores da América. Vamos até verificar aqui o andamento nas partidas. Já terminado o Serra Porteira 1, Aliança Lima 0, São Paulo 2, 0 para o Cobressol. São Paulo custou a fazer o gol, cara, foi difícil hoje. São Paulo só fez os gols no segundo tempo, com o Caleri definindo, o André Silva fez o primeiro, aos 82 minutos, e a 2 do final, aos 88, o Caleri ampliou para o time tricolor. André Silva e o Caleri marcaram, 2 a 0 para o São Paulo Futebol Clube. Nesse momento, estão empatando pelo grupo de São Paulo, em Guayaquil, Barcelona 1, Tadieres 1. O Independiente de Ovale bateu o São Lourenço no grupo do Palmeiras, pelo placar de 2 a 0, jogando no Equador. O Atlético sofreu bastante, mas derrotou a Roçada Central por 2 a 1. E nesse grupo também, o Penarol atropelou o Caracas, 5 a 0 para o time uruguaio. E na Copa Sul-Americana, tivemos um resultado impressionante. O Internacional empatou 100 gols com o Real Toma Iapo, time boliviano. O Fortaleza meteu 5 a 0 do Potosí e o Racing. Mandou 3 a 0 do Bragantino, atropelou o Bragantino. O Racing hoje mandou muito bem. Mas é incrível, cara, porque ontem o Grêmio empatou, perdeu, melhor dizendo, 2 a 0 para o Roche Pato do Chile, jogando em casa também, o Inter jogou hoje em seus domínios. E somando os dois times, a dupla Grenal, foram 54 finalizações, 33 no Internacional, 21 no Grêmio e nenhum gol marcado. Impressionante o desempenho muito negativo dos dois times gaúchos nos jogos da Comebol, nos jogos internacionais nessa semana. Já já teremos a entrevista do técnico Tite, ainda não começou, estamos acompanhando aqui. E vamos então às mensagens do pessoal que participa conosco, são quase 8 mil pessoas conosco nesse momento. Damião Neves, Dino César, Alexandre Paiva, bom resultado, apesar do segundo tempo ruim. Ele critica aqui o desempenho do Arrascaeta. Felipe Alves, aí estão muito bem no jogo. O que uma concorrência não faz? De fato, é bom ter mais de um jogador por cada posição. É revezar, todo mundo vai jogar. Felipe Alves, Léo Ortiz e Léo Pereira são a minha zaga titular. Seda de bola bem melhor do que com o Fabrício Bruno. Acho que naturalmente ganhará a vaga, eu falo isso já há algum tempo, acho que é o que vai acontecer. O Fabrício tem o seu valor, mas acho que o Léo é um zagueiro mais qualificado. A tendência é que ele ganha a posição, acredito eu. Mas todo mundo vai jogar. O Fabrício vai jogar, o Davi Luiz vai jogar. Oportunidades não faltarão, é jogo demais. É jogo demais. Tiago Andrade Reis, ele fala aqui que falta consciência de jogo. Não sei o que ele quer dizer com isso. Eu acho que o Flamengo não conseguiu hoje aproveitar de novos chances criadas. Foram várias defesas no primeiro tempo do goleiro argentino, da equipe do Palestina, do Chile. O time criou, pressionou muito no campo de ataque no primeiro tempo. No segundo, o adversário muda de comportamento. E o próprio Flamengo também arrefece um pouco. Não dá para marcar lá no alto o tempo todo, gente. Nenhum time aguenta. Agora começou também a maratona. Tem essa questão também. Até algumas trocas, como a saída do De La Cruz, muitas vezes é minutagem. O jogador já está perdendo o rendimento. Naquele momento que entrou o Alan, por exemplo, eu entendi que o Tite tira o De La Cruz, porque ele já tinha perdido um pouco de força. E o Alan entra para dar um pouco mais de consistência, porque o time chileno estava saindo para o jogo. E o Flamengo tinha que tomar certos cuidados ali para não tomar um gol de empate. E o Flamengo conseguiu ali, apesar de umas duas, três defesas do Rossi, trabalhou dessa vez o goleiro argentino do Flamengo, os dois goleiros argentinos, por sinal. Mas conduziu o jogo e conseguiu a vitória. Então, o comportamento do Palestino muito fragilizado, exposto na derrota, sofrendo em casa para o Bolívar, hoje foi diferente. O time teve uma estratégia muito clara. Se defendeu no primeiro tempo, saiu no segundo. E fez um jogo bom hoje o Palestino, dentro das suas condições, que é uma equipe limitada. Foi brilhante o Flamengo? Não. Foi ótimo, foi empolgante? Também não. Mas o time venceu. E acho que não correu tantos riscos assim. Um risco, o outro vai correr. Achar que vai jogar Libertadores, que o adversário não vai chutar de uma bola no gol e tal, é uma pretensão muito grande. Eduardo Oliveira, ele acha que não faz sentido manter o Arrascaeta jogando mal até o final. E tiraram o De La Cruz, que era o motor do time. Eu acho que o De La Cruz já tinha caído um pouco de rendimento, já estava até se estranhando com os adversários. E também tem a questão da sequência de jogos. O técnico acaba, muitas vezes, tentando analisar uma maneira de dosar energias para utilizar bem o jogador nos jogos que virão. Domingo tem o Atlético-Paraná, Goianiense e Goiânia. O André Luiz já ficou empolgado com a atuação do Flamengo. O Roberto Alves pergunta o que aconteceu com a marcação do time. Mas aí você tem que explicar o que quer dizer com a marcação do time. Em que sentido? Rafael Amarante, esse jogo lembrou bastante contra o Olímpia do ano passado. Não, não achei, não. Não achei, não. O Flamengo não correu grandes riscos. Fernando Silvére, ele manda aqui, defesa coletivamente mal. Os agentes foram bem, mas o sistema defensivo flertou muito com o gol de empate. Eu não acho que flertou muito com o gol de empate. Acho que o Palestino chegou ao ataque, soltou o time e criou algumas situações. Agora, quem joga com a linha alta no campo do adversário vai sofrer algumas situações assim. Eu acho que o que está acontecendo, gente, que vocês estão na expectativa de que o Flamengo não corra nenhum perigo. Isso não existe. Isso não existe. O Manchester City tomou dois gols do Crystal Palace no final de semana. Tomou três ontem no Real Madrid. Crystal Palace e Real Madrid. São times bem diferentes. Os dois fizeram cinco gols no time do Guardiola. E o time do Guardiola tem muitos cuidados defensivos também. Não se iludam. Então, assim, achar que o Flamengo não vai correr nenhum risco, eu acho que é um pouco demais. Os adversários vão criar situações de perigo. Eu também esperava que o Flamengo vencesse hoje por um placar mais elástico. Não fiquei, assim, digamos, satisfeito com o que eu vi. Mas eu entendo também que existem dificuldades. O Diego Barros criticando também a atuação da Rascaeta. O Felipe Alves. Primeira vitória da campanha histórica. O título invicto da Libertadores de 2024. Prefiro vir assim. Mas tem que melhorar realmente. As expectativas eram outras. Mas é um começo, gente. Um começo. Vamos com calma. Não dá para ficar analisando o começo de competição como se já fosse o desfecho. Como se já fosse o final. O João Paulo Menezes critica ter colocado o time titular em uma final e quase complicou um jogo desnecessário. Eu não acho dessa maneira, não. Eu acho que é um pouco equivocado esse ponto de vista. Mas aí é a opinião de cada um. Entendeu? Você vê. O São Paulo custou hoje para vencer o Começal. O Inter não ganhou do Tome Apo, da Bolívia. O Grêmio perdeu por rastro de pato. Quer dizer, as coisas não são tão simples como o pessoal imagina. Então a gente sempre espera que o Flamengo consiga. Aí vem o Rogério Montovani. A gente é Libertadores, não é a Carioquinha. Exatamente. Exatamente. Os times se mobilizam. Os times se organizam e oferecem mais dificuldades. Repito. Não achei a atuação tão boa como poderia ser. Não fiquei, digamos assim, satisfeito com o que eu vi. De fato, não fiquei. Não achei que foi o ideal. Longe disso. Mas eu entendo que há dificuldades. É um cenário que as coisas não são tão simples. Os jogos não vão ser tão simples assim. Então a gente tem que compreender que a coisa não é tão tranquila como as pessoas imaginam. E o Flamengo é um time, acho eu ainda, ainda em construção. É um time que ainda pode, deve crescer, deve se desenvolver. Mas ainda está faltando atingir uma certa maturidade que ainda não tem. Que ainda não tem. Muito bem. Vamos ouvir o Tite? Vamos ouvir o Tite? Então, vamos lá então ouvir o Tite. Que vai falar aqui. Eu vou colocar a foto do Tite. Eu vou colocar aqui o crédito aqui embaixo. E vamos então compartilhar o Tite para saber o que diz o técnico do Flamengo na coletiva. Deixa eu só colocar no início dela aqui. Você conhece o Tite? Boa, Rodrigo. Boa, Tite. Vamos lá. Parabéns pelo gol, pela tua estreia. A minha pauta hoje foi te acompanhar. Antes você estava, eu estava te filmando. E no final eu vi que você ergueu o punho assim. Antes de você apertar a mão do Vinícius, você ergue o punho para a arquibancada. Queria saber com quem você cumprimentou ali. Quem você cumprimentou, na verdade, que estava ali na frente. E é assim, te perguntar também em relação à tua postura. Porque você estava muito à vontade. Eu vi ali uma hora que o Ayrton Lucas fez uma inversão de pé direito. Você levantou os braços. Você falou bastante. Esticulou. Você parecia à vontade, apesar de estar na sua estreia. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Eu fico muito feliz pela estreia, principalmente pela vitória e por não ter sofrido gols. Como eu disse, é o primordial para quem joga ali atrás. O gol é sempre um bônus para a gente. E o gol saiu num momento importante. Acho que o jogo estava ficando um pouco mais complicado. E sobre ele no final, eu fiz o punho para vibrar junto com a minha irmã e meu cunhado. Que foi quem acabou ficando aqui no Rio nesse último jogo. Minha família ficou aí durante, acho que, um mês, um mês e meio. Meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, minha namorada também. E justo no jogo que eles foram embora, acabou sobrando só eles dois lá. Mas com certeza, eles vibraram junto em casa e sentiram também toda essa vibração ali de dentro de campo. E sobre estar à vontade ali em campo, é um perfil que eu tenho. Às vezes, no dia a dia, até sou um pouco mais quieto ainda. Estou me enturmando com todo mundo. Mas dentro de campo, eu me sinto à vontade para ajudar. Tanto na liderança, tanto falando, ajustando alguma coisa junto com quem está ali atrás. O Léo me deu muita moral também para isso. Então, fico muito feliz pela vitória, principalmente. E por não ter sofrido o gol, como eu falei. Boa noite, Tite. Rodrigo Serqueira, TV Globo. Domingo passado, Carioca. Hoje, Libertadores. Domingo que vem, Campeonato Brasileiro. É uma avalanche de jogos e de competições. Agora, a tendência é aumentar a quantidade de jogos. Falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, uma competição que começa com o Palmeiras bicampeão e com o Flamengo como um dos favoritos, como nos últimos anos também lutou. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa busca pelo título entre o Flamengo, o Palmeiras e os demais. E por que você acha que o Campeonato Brasileiro é tão difícil a ponto de a gente quase não ter um tricampeão? Que é o que o Palmeiras pode alcançar esse ano. O que conseguiu foi o Muricy, nessa era moderna, mas quase ninguém alcançou esse feito por ser uma competição tão difícil. Na sequência, né? O Muricy fez três na sequência? Fez três sequencial? Muricy, tu é bom pra caramba. Muricy, um abraço. Boa noite. Eu não tenho, assim, essa dimensão. Nós vamos sentar com a direção, tá, Luiz? Para estabelecer prioridades. Porque é humanamente impossível tu trabalhar com competições agora com tamanha grandeza e tu ter toda a equipe se repetindo quarta-domingo, quarta-domingo. Por exemplo, hoje entrou o Léo Ortiz, o Fabrício estava com seis jogos seguidos, o que mais estava, com duas viagens, extremamente importante. Então, nós vamos ter que, nessa valorização do grupo todo, a utilização da equipe, né? Então, todos estarem preparados, eu esterro, eles publicamente, eu esterro, porque esse é o discurso que a gente faz. Porque vai precisar de todos, fresh. num jogo onde ele foi de responsabilidade, nós sabemos que tínhamos que vencer, num grande primeiro tempo, num volume muito grande, um número de oportunidades muito grande. E na medida que tu não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, começa uma bola parada, começa a ser, ó, vai ficar, e aí a equipe também tem que ter essa maturidade pra jogar com essa pressão, com essa expectativa, como fez, e fazer o segundo gol. Porque isso, isso vai gerando essa, 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 esse encorpar da equipe, de passar por esse momento. Não queria, queria já fechar o primeiro tempo, porque merecia já dois, três a zero no primeiro tempo. Não o fez e ficou pressionando, ficou pressionado, desculpa, o segundo tempo. Felizmente, ela teve a oportunidade de definir, também com trocas importantes, porque nós precisávamos de, 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 de fresh, de jogadores, né, pra dar esse up, como aconteceu. É, Tite, Léo, é, boa noite, Reza Simplício da Gol. Eu queria que você, Tite, falasse justamente sobre isso, né, sobre as suas mudanças, você tirou o De La Cruz, você tirou também o Varela, acabou trazendo o Ayrton Lucas pra direita, foi questão de desgaste, ou foi, você falou dessa, do fresh, e na semana passada, você, você, depois do jogo da Libertadores, falou que cerca de nove jogadores tinham acusado o desgaste, você fala agora sobre essa questão dessa conversa com a diretoria, como é que tá esse planejamento pra, pra estreia do campeonato, campeonato brasileiro? Ah, em cima das, dos, dos relatos, pegando essa segunda parte que tu colocaste, em cima dos relatos da fisiologia, eu tenho a condição de direcionar, deixo bem claro, que quem retira a atleta é a parte clínica, é médico, é satira. A outra, ela é de forma conjunta, a parte técnica e a parte fisiológica. Então, aí, daqui a pouco tem atleta, como aconteceu com o próprio Fabrício, que tava com um volume de jogo muito grande, a gente precisou, botou ele pra jogar. Mas de valorização dessa equipe toda, desse grupo todo, e de estar preparado, o Léo Ortiz demorou quanto tempo pra estrear? Um mês, certo? Mais um mês, né? Sabe por quê também? Porque ele também tem que se ambientar. Por mais maturidade que ele tenha, tu tem que trabalhar com as diferentes duplas de Zay, tu tem que trabalhar com a metodologia, pra que ele tenha uma naturalidade pra jogar. Por quê? Porque um manto sagrado é muito pesado. É grande? É, não pensa que é fácil, não. É, fica na beira, na beira do campo, ou tá o carinho que tem o torcedor, daqui a pouco vai falando BH, BH, e 65 mil pessoas, tem eu e o técnico saber. É, nós temos que ter essa maturidade, nós temos que saber trabalhar com esse aspecto. E essas substituições é justamente pra ter o Lohan pra jogar, pra jogar garoto. E a gente tá preparando. Na meia, por quê? Porque dá um decréscimo físico, tu precisa ter. Aí, o Everton no jogo, vai jogar. Ah, a gente procura preparar todos esses jogadores pra esses momentos importantes. Em relação a essa sequência, eu volto a dizer, ela é a prioridade, a gente vai sentar junto com a direção. Porque eu gostaria de dizer pro torcedor, assim, que ele diz assim, a gente quer ganhar tudo. Eu também quero. Mas é humanamente impossível. Isso é um canto. Isso é um... A gente tem que compreender. Mas se a gente não der prioridade na vida, algo que seja mais importante, a gente perde planejamento. Oi, Tite. Boa noite. Oi, Léo. Boa noite. Parabéns pelo gol. Parabéns pela vitória. David Sharp, do Antenados na jogada. Eu queria perguntar, Tite, pra você sobre versatilidade tática. Como é que você enxerga isso? Porque é muito claro que você achou o time titular, do 1 ao 11, né? Tá muito... Não achou? Os donos que estão jogando sem. Enfim. Aí eu queria te perguntar sobre isso, até por uma questão de precisar mudar o jogo, o esquema de jogo. E o Flamengo tem muita possibilidade, pelos jogadores que tem, com muita qualidade, de fazer formações diferentes. E também focando no próprio, até pelo que você falou de desgaste, focando no jogo da próxima rodada contra o Bolívar na altitude, porque é uma altitude muito pesada, né? Então, como fazer esse planejamento? Talvez jogar mais curto, ficar mais com a bola? Qual seria uma estratégia ideal pra isso? Eu te juro, eu tô saindo desse jogo, analisando esse jogo e projetando agora o jogo contra o Atlético Goiás. E depois a gente vai, por quê? Porque não dá pra ter um segundo passo sem dar o primeiro. Nós temos jogadores que eles trabalham com essa diferença. Quando entra o ala, tu faz um double 5. Como é que é que eu... Um dobro de meio campista e deixa o meio um pouco mais livre. Quando tu tem o BH, tu tem a bola de profundidade. Quando tu tem o seu bolo, tu tem o jogo mais combinado. Então, tu tem dentro da própria situação, variáveis que elas te dão. Como o Vitor Hugo, tu tem mais retenção e jogo apoiado. Com o Luiz, o jogo de velocidade. As substituições, eu acho que a Raíssa, eu tava tentando lembrar quando o Varela pediu pra sair porque tava com cãibra. Tava sentindo, o Pedro tava sentindo a parte posterior da coxa que deu cãibra. O Cebola pediu pra sair, disse, ó, não tava com o tendão. Então, foi. É, já estavam, então, nessa sequência toda. Eu linkei uma situação com outra, da variação e das substituições. Mas, tu já deu a resposta, fez a pergunta, joga na altitude, tem que jogar curto. Sim, na aproximação, sim. Boa noite, Tite. Boa noite, Léo. Parabéns pela vitória e pelo gol. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Tite, no primeiro tempo, o Flamengo teve uma ótima, fez uma ótima atuação, com muito volume, muita chance pra criar, pra marcar o gol. E, no segundo tempo, acabou caindo um pouquinho. Eu queria, Samir, por que você acha que isso aconteceu? Se é por essa ansiedade que você falou de construir uma vantagem larga, ou se é por outro motivo, talvez cansaço, enfim. E queria te perguntar também, você falou que ainda não encontrou o time titular, queria te perguntar sobre a situação específica da briga pela titularidade nas pontas, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha, com o Luiz Araújo, talvez mais que entre o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. Como é que você tem enxergado isso? Obrigado. Bom pra equipe, ruim pro técnico, porque se ele pega um e o outro é um, e o outro é um. Mas esse é um lado bom. Porque valoriza o atleta e valoriza a equipe. Quando tu tem um nível de enfrentamento com qualidade técnica, eleva-se a qualidade dos dois, eleva o patamar da equipe. A outra parte da pergunta. Ela teve o aspecto emocional, porque não fez o segundo gol, e teve o aspecto físico com a responsabilidade de fazer o placar e de saltar na tabela. Ele é importante, então teve os dois aspectos. Mas eu devo reconhecer uma coisa que eu cobrei bastante essa semana, era a precisão de finalização. Eu digo, acerta a gol, porque no outro jogo a gente teve um declínio. A gente botou de 12 finalizações, de 21 total, nós temos 12 no primeiro tempo, e seis, o goleiro fez, uma saiu dentro do gol, que foram sete, então foi muita oportunidade. E vamos reconhecer, o goleiro do adversário, teve dois lances que ele estava, inclusive, mal posicionado, a bola foi nele, numa do cabeceiro. Ele tem que fazer o balanço pro lado da bola, que cabeceou, ela foi na direção, e a outra eu acho que foi com o Pedro. Então tem que reconhecer o outro lado, ele fez um grande jogo no primeiro tempo. E a gente não traduziu, quando não traduz isso, ele fica. Fica a ansiedade, fica aquele no ar, a gente sente isso, o torcedor também da mesma forma, mas a equipe cascuda, ela tem que saber passar por esses momentos e saber ser giro, pra poder, enquanto tal, fazer o segundo gol como aconteceu. Aqui, Tite, Léo. Tite, pra você, Gustavo, quando você diz em priorizar competições, qual é o conceito que predomina na tua cabeça? É evidente que não dá pra numa competição colocar 11 jogadores, na outra colocar outros 11. É mais dentro de uma análise clínica, da condição de jogador, jogo a jogo? Faz uma misturada, daí o Léo também fala aqui. Tem mais uma ali, não? Embala duas aqui pro Léo não mandar. O aspecto fisiológico não... Desculpa, o aspecto clínico tira atleta. Fisiologia não tira atleta. Fisiologista, desculpa, não tira atleta da minha, da comissão técnica. Por quê? Porque ele engloba a parte tática e daqui a pouco tu vai ter um jogador que ele é necessário pra engrenagem da equipe, ele vai jogar. Clínica, sim. O Flamengo não paga o preço de saúde de atleta pra vencer jogo. Não vai. Isso... Isso ele tem. É sentar pra ver o que a direção também, juntamente com a Nogueira, ela tem que estar em sintonia. Nós estabelecemos, quando a direção colocou, a nossa prioridade é vencer o campeonato carioca. Bruno, Spindle, Marcos colocaram, o presidente colocou, Luiz colocou, Marconel, nós, é pra cá. E falamos dentro do vestiário isso. Tá aqui. Ele é também, claro, que paralelamente tu quer ter bons resultados. Agora a gente sentar também e elencar essa direção, esse norte, porém, uma utilização do grupo todo, e ele tem que estar preparado. Volto a dizer, não tinha entrado o Lohan, não tinha entrado, né? Vocês ficam dando o pio pra mim colocar um menino pra jogar? Pra que ele tenha treinado muito bem, e aí faz, ele vai gerando essa oportunidade pra ele. Boa noite, Tite. Boa noite, Léo. Estrear com gol é sempre muito importante, né? Bruno Castanha. Queria que você falasse primeiro, agora jogar a favor da torcida do Flamengo, jogou muito contra. Estrear com gol é importante também, até no final ali, sentir um pouquinho a questão do ritmo do jogo, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre, né, pro Tite, você falou do goleiro adversário, eu acho que foi muito bem, mas o Flamengo vem criando várias situações de gols a todos os jogos, e acaba, faz gol todo jogo, é verdade, mas às vezes pode fazer um placar mais elástico, sofrimento, e não vem conseguindo, não vem saber como fazer pra fazer mais gols no próximo jogo. Eu sei que o Alves vai ficar chateado, mas eu queria que você fizesse um breve comentário sobre o Alan, porque o Alan demorou a conseguir engrenar, e agora vem entrando sempre muito bem em todos os jogos. Obrigado. Eu lá passei a descansar um pouco. Feliz pela estreia, como disse, estava ansioso já para jogar a favor dessa torcida, que eu falei há diversas vezes que jogar contra o Flamengo aqui era sempre especial, era sempre uma atmosfera incrível, e ter eles a meu favor agora, a nosso favor, é realmente um sentimento diferente, e uma motivação a mais ali dentro de campo, acho que o primeiro tempo a gente dominou, o segundo tempo acabou ficando um jogo um pouquinho mais complicado, em que a gente talvez perdeu aquele domínio, até por no primeiro tempo a gente ter colocado uma intensidade e um volume muito grande, então é difícil manter aquilo ali, talvez quase impossível manter aquele volume e aquela intensidade durante os 90 minutos, mas feliz, senti um pouco o ritmo sim, toda a adaptação, esse tempo que eu acabei ficando sem estrear, deixou um pouco em alguns momentos, alguns errinhos, algumas falhas, alguns detalhes que ainda tenho para acertar, mas como eu disse, feliz pela estreia, feliz por não ter sofrido gols, mantendo o que meus companheiros vinham fazendo nos últimos jogos, com uma solidez defensiva que é muito importante, e fechando com chave de ouro que foi o gol ali que deu um alívio para todo mundo nesse final de jogo. Deixa eu fazer uma observação importante, Davi Luiz jogou muito no jogo contra o Milionários, talvez tenha sido, se pegar um top 3 daquele jogo, o César está sorrindo, jogou muito, Leio Ortiz entrando, jogando muito, Fabrício e Léo Pereira, dois jogadores selecionáveis num momento grande, então nós temos, e ainda o Bahia, um garoto que vai naturalmente, vocês vão ouvir falar muito, então esse planejamento do Flamengo, independentemente do técnico, técnico não tem que ser dono de plantel, mas ele vai construindo essa, essa condição toda. A outra parte da pergunta, do, é, no número de gols, é, senão eles vão, eu penso até o 75, senão eles vão me fazer eu parar com 63, se não transformar em gols, eles vão matar do coração, quando tu bata um volume, bota um volume, ela dá no pau, ela dá no, ela vem de novo, ela vai dar, ai, 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 ele não dá pra deixar com que o futebol, porque o futebol, às vezes ele te dá uma bola parada, quantas vezes a gente viu, bota volume, bota volume, aí o cara vai lá, botou, então nós transformarmos isso, sim, ele é treinamento, ele é treinamento, ele é precisão, já melhorou em relação ao último jogo, mas precisa transformar, precisa traduzir isso, e, era isso que eu ia colocar, a, a, o plantel do Flamengo, ele foi criado, ele foi estruturado, e ele é, e eu não tenho que fazer uma coisa que eu goste, mas adaptar e potencializar a equipe tem, ela é primeiro vertical, ela não toca pro lado, ela é primeiro vertical, se não der, daí ela circula, daí ela trabalha, a gente procura esse, mas é uma equipe que ela gosta de pro gol, ela não é, eu digo assim, que é mais escola de clope, né, de que ela tem do que, do que qualquer, porque, porque potencializa, as velocidades dos externos, a qualidade do passe que tem, a, entra numa rascaeta, não é pro lado, é pra frente, entra no nico, não é pro lado, é pra frente, então, é potencializar esse, 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 esse trabalho todo, traduzindo mais em gols, se não, se não o treinador vai, vai parar antes do tempo. Vamos pra última pergunta aqui. Oi, fala, departamento físico, e o atleta, e a consciência do atleta, eles são determinantes, cara. Nós chamamos o Alan, eu mostrei um lance, do Atlético Mineiro, essas com inconfidências, do que tem de bastidor, e que, eu trabalho, por vezes, da comissão técnica, que não aparece, e, nós mostramos o Alan, o Alan hoje, não é o Alan, do Atlético Mineiro, olha as ações tuas, e o Alan olhou, ele disse, se vai pro senhor, isso aí foi antes de eu machucar, ele disse, chega a me arrepiar, ele se emocionou, digo, o Alan, tu precisa retomar, a tua condição física, eu e o Fábio, para que tu volte, em alto nível. Ele ficou duas semanas, afastado, o público não sabe, trabalhando, 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 trabalhando. Então, a consciência do atleta, ele entender, e poder reproduzir, dá a ele também, uma condição de estar no estádio. Hoje, é o Alan, que estava, no Atlético Mineiro. Oi, Léo, professor Tite, parabéns, pela vitória. Léo, você já é um jogador de 28 anos, ou seja, no mundo do futebol, já não é mais um garoto, aqueles que estão subindo, já tem muita experiência, já tem uma carreira consolidada, mas, para você, hoje, foi um novo início, você estreou com a camisa do Flamengo, estreou diante de um treinador super consagrado, que é o Tite, estreou diante da torcida do Flamengo, enfim, eu tenho duas perguntas, uma é bem curtinha, quando você soube que seria titular, e o que você fez, a partir daí, para administrar tudo isso, porque eu imagino que um jogador, já com uma carreira como você tem, ter que passar por uma espécie de peneira, né, diante do professor, do torcedor, e sua mesmo, né, porque não deve ser nada fácil, receber essa notícia, e ter que administrar a titularidade, de fato, você foi muito bem. parabéns, obrigado. Obrigado, fiquei sabendo no treino de ontem, na preparação, mas, o professor sempre, sempre fala para todos no dia a dia, se manterem preparados, porque, tem muitas competições, muitos jogos, então, todos vão ser importantes, e até, por isso, às vezes, não tem treinamentos com o time titular, o time reserva, é sempre tudo misturado, assim, para que todo mundo esteja pronto para jogar, e, e fiquei sabendo ontem, e, primeira, já, já, estava me preparando para o momento, né, todos esses jogos, em que eu fiquei no banco, também foram importantes, acho, para, que eu me preparasse para a atmosfera, para tudo que representa, vestir a camisa do Flamengo, e, representar essa torcida, então, é um peso diferente, é outra, é outra coisa, é uma, uma oportunidade diferente, na minha vida, e, e que chegou no momento certo, chegou quando eu estava mais preparado, então, muito feliz, cara, como eu disse, eu, até, não sei se eu posso, confideir, confideir, uma conversa que eu tive com ele, sobre quando a oportunidade chegaria, e eu falei que, eu sabia que eu, eu viria para cá, para competir, por, por um, por um lugar, se eu não, não tivesse disposto a isso, eu não, não viria, porque, teoricamente, estava numa situação mais confortável, onde eu jogaria, talvez, 80, 70 jogos, 60 jogos no ano, e, eu sabia que aqui, eu vinha para, para elevar meu nível, e, acho que, isso vai fazer com que eleve o nível de todos, né, não só o meu, mas, do Fabrício, do Davi, do Léo, do Clayton, e, essa disputa é essa dia, fico muito feliz que, que todos, companheiros, não só os companheiros de posição, mas todos, vibraram muito com o meu gol, e, com esse, esse momento que é muito importante, e agora é da sequência no trabalho, todo mundo está sempre preparado, para, para receber essa oportunidade, e dar conta do recadão, no mais alto nível. Ele veio aqui com o Bragantino, e me fez dar um pique, ali com o meu joelhão, no Guacchiato. É, a outra parte da pergunta, Guifa. Não tinha outra parte da pergunta. Será? Deixa eu ver, ele traduziu os treinamentos que a gente faz, talvez ele demore um pouquinho mais, mas eu não, eu aprendi com o Arsene Wenger, eu faço trabalhos táticos, de enfrentamento, modificando a dupla, de zagueiros, mudando os laterais, mudando o setor direito, mudando o setor esquerdo, mudando a fase defensiva, mudando a fase ofensiva, para que tu possa gerar conexão dentro da equipe. Estou falando da parte tática, que ele colocou, que tu começa a gerar, talvez ele demore um pouquinho mais, mas ele te dá, uma condição boa, de um Alain entrar, e entrar com fluidez. de daqui a pouco ter o lado direito, porque o Rino entrando, com o problema do Varela, nós estávamos sem o Wesley, de botar o Ayrton Lucas para o lado direito, porque nós treinamos, e aí a gente verificou, porque a comissão técnica foi ajustando situações, então ele vai dando essa condição, para a gente poder trabalhar essa versatilidade, das posições e funções que eles possam exercer. Obrigado. Muito bem, essa foi a entrevista do Tite, e a gente vai continuar aqui com a nossa live, importante o que ele falou, sobre prioridades, sobre estabelecer prioridades, ou seja, o Tite deixando claro que na visão dele, é necessário que o Flamengo defina, o que ele quer da vida, o que o Flamengo quer da vida, o que o Flamengo quer brigar pelo título brasileiro, o que o Flamengo quer fazer, enfim, Libertadores, esse foi um ponto importante, dessa entrevista coletiva, porque o técnico do Flamengo deixou claro, que para ele é necessário, eu acho também que é importante isso, essa discussão tem que ser sempre, entre o técnico, no caso, comissão técnica, e os dirigentes, não dá para tomar a decisão sozinho não, eu acho que é bem importante, que essa decisão seja tomada, pelos dirigentes do clube, em conjunto. Bem, o pessoal mandando o Pix aqui para o canal, vou ler as mensagens do Pix, depois vou para o superchat, o Carlos Magno Martins, ele manda a mensagem lá de, São Luís do Maranhão, ele diz aqui, Mauro, o Flamengo continua perdendo muitos gols, você acha que é falta de concentração, um salve para você, para a galera toda de São Luís, e meu caro, Carlos, Magno Martins Teixeira, eu não acho que seja falta de concentração não, acho que realmente é falta de capricho, ansiedade, pontaria, treinamento, isso é um problema que desde o tempo do Jorge Jesus, o Flamengo cria situações de gol, e não aproveita na sua plenitude. Também pelo Pix, o Vitor Argolo, de Oliveira Lobo, mandou mensagem, ele escreve aqui, Mauro, eu acho que o Léo Pereira deveria ser titular tão incontestável, eu não vejo ninguém cogitando uma zaga com o Ortiz e Fabrício, eu acho que ele vai brigar com o Fabrício pela posição, porque o Léo Pereira hoje, é de fato um titular incontestável, ele é um ótimo zaqueiro, teve fases muito ruins, inclusive no passado mesmo, até outro dia alguém mandou uma mensagem, ah, você mesmo falou que tinha que vender, claro, estava muito mal, jogando mal, lembra do erro que ele cometeu, por exemplo, dando retrasado naquela final do Carioca, contra o Fluminense, no 2x0 do primeiro jogo, o Flamengo, a maçã do Fluminense, tomou dois gols, uma falha grotesca dele, e a outra do Arão, dois gols do Germancano, ele vinha mal, agora, se, 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 digamos assim, colocou as coisas em ordem, está jogando bem, então, ele tecnicamente é bom zagueiro, parece que está amadurecendo, eu acho que é ele mais um, hoje é ele mais um, quando todos estiverem à disposição, também aqui, o Alexandre Pérez Menezes Castro, mandou o Pix, e diz aqui, Mauro, esse esquema com centro, dois pontas, deixa o ataque do Flamengo mais previsível, vejo a zaga já montada, e o ataque congestionado, eu acho que ele pode fazer o seguinte, Alexandre, ele tem que diversificar a forma de jogar, jogar também no 4-4-2, e me parece que o Tito está tentando dar um pouco de consistência a esse modelo, para depois ter variações, mas eu acho que é importante sim, ele ter variações, só acho que ele tem uma perseguição com alguns jogadores, no caso do Luiz Araújo, hoje o Luiz Araújo, por exemplo, fez uma virada para o Cebolinha, no segundo tempo, de primeira, espetacular, ele é um bom jogador, eu acho que o Luiz Araújo não vai ser titular, ele vai perder a posição em algum momento, provavelmente para o Gerson, e aí vai mudar um pouco o desenho tático do time, mas o Luiz, ele pode também se aprimorar, e ser menos afobado, em alguns lances, o Max Reis dos Santos, também mandou aqui um pix, boa noite Mauro, que achou dos comentários da Globo, enfatizando o poderoso Palestino, quase dizendo, que a vitória 2x0 é um vexame, eu não vi o jogo na Globo, a Globo mostrou o jogo do São Paulo, então eu não vi, também não vou comentar aqui os comentários dos colegas lá, é aquela coisa, cada um fala o que quer, eu não concordo, se falar nisso aí, eu não concordo muito com essa linha de pensamento, mas enfim, todos têm liberdade de se manifestar, é de Calen Silva de Lima, Léo Ortiz é ruim de bola aérea? Não, não acho, não é um zagueiro tão alto, mas não acho que seja ruim de bola aérea, Felipe Silva Araújo, também pelo pix, fala Mauro, tem uma página do futebol no Instagram, se puder ajudar a divulgar futebolisticamente Carioca, fala sobre todos os times do Rio, obrigado pela mensagem, então é futebolista carioca, futebolista carioca, vou seguir daqui a pouco, tem no Instagram, Felipe, futebolista carioca, é a página do, no Instagram, do Felipe Silva de Araújo, vocês vão mandando o pix, a gente lê as mensagens aqui, daqui a pouco eu te volto a ler mais mensagens, que eventualmente cheguem pelo pix, nessa live que tem o apoio, o patrocínio do Sofascol, do aplicativo que você pode baixar, acessando o link que está na descrição do vídeo, aqui no superchat, o José Francisco Leite Neto, diretamente de Aracajú do Sergipe, valeu, o Ryan Belisario, até quando irão defender e praticar lavagem cerebral, para justificar o trabalho do Tite, que time constrangedor, sofrendo para vencer o palestino, é o pensamento do Ryan, o Ryan, se você acha que qualquer pessoa que pensa diferente de você, faz lavagem cerebral, digamos que você deve se considerar um ser muito superior, parabéns, boa sorte para você, meu caro. Brioche, tirar da da cruz e colocar, não foi demais, não acho que foi demais, é uma questão também, ele falou sobre isso, de desgaste dos jogadores, jogadores, às vezes sentem, você percebe uma queda de rendimento, precisava de um pouco mais de força no meio campo, jogador descansado, era o momento que o palestino estava se lançando a um ataque, estava se expondo, se arriscando, enfim, o jogador de futebol, ele se desgasta, e a sequência de jogos é pesada, eu concordo com o que ele falou, acho que se for para estabelecer uma prioridade, que seja pelo clube, não é pelo técnico só, essa decisão não cabe ao técnico, cabe ao clube, então, como falaram para ele, ele disse aqui, queremos ganhar o campeonato carioca, prioriza, ele foi lá e ganhou, então digamos que eles falem, olha, o importante para a gente é brasileiro e libertador, as Copas do Brasil é secundária, vai jogar com o time místico, tem a Copa do Brasil, aí se for eliminado, foi, se ele ganhar as outras duas, ou uma das duas, está ótimo, e assim funciona, é como eu penso, porque o time demorou muito, é substituir o segundo tempo, o Igor Ramalho, eu acho que é o jeito dele de trabalhar, Marcão Dantas, você acha que o time demorou a mexer no time? Acho, acho, acho sim, poderia ter mexido antes, Fábio André, é preciso torcer a faca, Flamengo flertou com a massa no futebol, de que não faz, leva, aconteceu com o Atlético de Madrid, é quase tomou um empate hoje, vencer por 2 a 0, e no último lance, o Borussia Dortmund com o Brant, mandou uma bola na junção da travessão, com a trave esquerda, eu acho que é o seguinte, o Flamengo não fez o gol, não é porque não quis não, né Fábio, o Flamengo buscou o gol e perdeu muitas chances, esse é o problema que a gente fala aqui toda semana, toda live, cria, cria, cria e não faz, então para enfiar a faca e rodar, ele não é o técnico, os jogadores têm que acertar o gol, o time criou, esse problema é com diferentes treinadores, Fabinho, Boa noite Fabinho, Tite demorou muito a mexer, segundo tempo horrível, cuidado com o Atlético Goianiense, é muito melhor que o Palestino, é outro jogo também, Carlos Magaldi, Flamengo parece que jogou com o freio de mão puxado, tem Maués, lá no Amazonas, terra do Guaraná, segundo tempo foi devagar de fato, o Diego Barros, inadmissível, tomaram sufoco, sufoco também não tomou, né Diego, sufoco é um pouco demais, de um time que tomou de quatro em casa, a Rascaeta gastou o futebol todo no Carioca, gente, é um jogo, você acha que o Rascaeta vai comer a bola todo jogo, todo jogo, vai jogar pra cacete, não é assim, pelo amor de Deus, não é um superman, não é um robô, e outra coisa, cada jogo é um jogo, o Palestino tomou de quatro em casa, o que evidencia de fato que é um time frágil, mas um jogo de outra maneira, eles tomaram dois gols no primeiro tempo, tiveram jogador expulso logo depois, e jogaram com menos um, acabaram tomando de quatro, cada jogo é um jogo, eu acho também que o Flamengo deveria ter feito o placar mais elástico, trabalhou pra isso e não aproveitou, tá, o Smiley Peppers Films, meu amigo é fã do seu trabalho, se puder, mande um abraço para o meu amigo Thiago, ele é Gabizete, segundo ele, Thiago Martins, eu acho que ele tá te sacaneando, falando aí, Thiago, falou Smiley, um abraço, o Werner Santos Films, Gerson transpasse no meio, no lugar do Luiz Araújo, eu acho o seguinte, o Werner, o Gerson vai jogar, todo mundo disponível, o Gerson vai brigar pela posição com o Luiz Araújo, não vai barrar o Arrasco, não vai barrar o De La Cruz, é o que eu penso, nem deve jogar de ponta à esquerda, é mais fácil jogar na direita, trazendo a bola pra dentro, meio como fazia o Everton Ribeiro, como sempre fez o Everton Ribeiro, ele já jogou assim, inclusive desde os tempos do Jorge Jesus, ele já fez esse papel, aí eu acho o seguinte, o Flamengo vai fazer muitos jogos, a gente já falou sobre isso agora na coletiva, ele vai revezar, vai jogar Gerson, Arrascaeta e Pulga, vai jogar Alan, De La Cruz e Gerson, por exemplo, diferentes formações, tá, então, com todo mundo disponível, eu acho que ele vai acabar brigando com o De La Cruz, com o Luiz Araújo, mas dependendo do adversário, do cenário do jogo, ele pode querer uma formação ou outra, vamos ver, Jonathan Kalisman, Pulga errou três bolas, tirada o perigo, tá jogando abaixo do que pode, ou ainda tomou o cartão bobo, o cartão ele toma todo jogo, aliás, o Pulga, alguém tem que conversar com ele, como toma cartão essa criança, né, o doutor Glademir Rezende, que é membro do canal há 31 meses, tá sempre com a gente, três partidos jogando mal, seis meses de trabalho pra isso, time mais caro do Brasil, perdi a confiança, doutor, calma doutor, tá muito ansioso, Wanda Cristina, Boa noite, achei o jogo fraco do Flamengo, mas achei que faltou, jogo por dentro, essas chances desperdiçadas, contra um time melhor, vai dar ruim, exatamente, esse problema, a gente sempre fala aqui, tem volume, cria, não aproveita, acaba flertando com o perigo, acho que o De La Cruz, foi substituído pra não ser expulso, tem isso também, o lance do amarelo, ele deu um murro no peito do adversário, percebi sim, ele se estranhou, aí o cara foi, bateu com mais força nele, tomou um amarelo, bem observado pelo Juvan, na hora também eu saquei que, ele tava se estranhando com o cara, te tirou rapidamente, antes que tomasse o cartão vermelho, se continuasse no arranca-rabo com o adversário, Emerson Grande, a imagem congelada, é porque ele é uma foto, Emerson, na coletiva a gente não pode mostrar a imagem, é só o áudio, e uma foto ali, um frame pra ilustrar, Marcelo Júnior, veja alguns momentos do jogo, jogadores do meio pra frente, bem distantes, ficando só a Rascaeta no meio, sozinho, Armando e Pedro meio isolado, eu não acho que a Rascaeta fique sozinho não, ele é verdade, ele muitas vezes, ele se junta ao Pedro, e os dois pontos voltam, com os outros dois meio campistas, pra fechar, o Samir, Samir quebra, eu queria 2019 de novo, assim como a campanha da Libertadores 2022, não é fácil, vamos valorizar a vitória, parabéns pelo trabalho, muito obrigado Samir, e outra coisa, como é que era a Libertadores 2022, nas primeiras partidas, vocês se lembram? Era o Paulo Souza, e todo mundo reclamava, o Paulo Souza ganhou todos os jogos, exceto o jogo contra o Talheres na Argentina, quando o Flamengo pata em 2x2, e um dos gols do Talheres foi em impedimento, e não tinha VAR naquela fase de grupos da Libertadores do ano retrasado, tivesse VAR, provavelmente o gol seria alunado, o Flamengo poderia vencer aquele jogo também, então o criticado, Paulo Souza, venceu todos os jogos, e reclamava, reclamava, depois o Dorival continuou ganhando, já na campanha de 2019, que você quer de novo Samir, o Flamengo na fase de grupos, o Flamengo perdeu pro Penharol do Maracanã, era o Abel Braga o técnico, e aí chegou na última rodada, precisando do empate, empatou 0x0 com o Penharol, o Gabrigol perdeu gols incríveis no começo do jogo, o Flamengo não matou o jogo, e correu riscos, acabou se classificando, depois veio o Jorge Jesus, e o resto da história a gente conhece, mas perdeu, pro MLE, que é em Guayaquil, na primeira partida do JJ para o Libertadores, fora de casa, perdeu, foi se classificar nos pênaltes do Maracanã, foi em 2019, então vamos respeitar a Libertadores, pessoal, e entender que as coisas não são tão simples assim não, cara, tá, o André Nery, grande André, por que você acha que o Flamengo sofreu tanto com bolas aéreas hoje, sei lá, talvez, por uma questão de virtude do adversário, uma zaga nova, mas, assim, não foram tantas situações de perigo, o adversário criou, o adversário é fraco, né, Igor Fernandes, a má vontade da torcida Flá 19 com o Tite é absurda, time caiu de rendimento no segundo tempo, mas acontece, acontece, tem todos os jogos, vão dominar o tempo inteiro, concordo, aliás, eu gostei muito, Igor, da pressão no campo do adversário no primeiro tempo, o Flamengo pressionou, roubou muitas bolas, e criando novos ataques e tal, mas, não aproveita os gols, perde os gols, aí fica realmente difícil, não tem técnico que resolva isso, Daniel Pereira, seus últimos comentários na S1, me trouxeram de volta a realidade, voltaram a curtir as vitórias, não havia problema em tudo, é bom voltar a trocar, a trocar sem ser um mala, valeu, Daniel, mas que é isso, a gente tem que ter paciência, gente, que a montagem de um time é um processo lento, e cada técnico tem uma característica, o Tite é bom treinador, monta times competitivos, são times seguros, são times seguros, o Tite não é o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus também correu riscos, o Flamengo poderia ter sido eliminado, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, assim que chegou o Jorge Jesus, pelo Atlético Paranaense, quase caiu para o Meleque, ganhou do River Plate com dois gols no final, amassou o adversário, amassou, amassou, no Brasileirão então, nossa, teve muita gente sofrendo, e o Grêmio na Libertadores também foi amassado, e o Inter foi eliminado, mas, teve dificuldade, lembra como é que foi Inter e Flamengo, Flamengo e Inter do Maracanã, dois gols do Bruno Henrique, o Inter do Odaí Real, uma retrancadaço, o Flamengo ganhou com dois gols do Bruno no final do jogo, só no final, e o Inter quase marcou um gol logo depois que tomou um a zero, quando finalmente saiu para o ataque, então, cara, é assim que funciona, sabe, as pessoas ficam no imaginário, como se em 2022, 2019, o Flamengo só tivesse vencido, massacrado todo mundo, isso nunca aconteceu, gente, o Leonardo Trindade, mesmo tomando pressão no segundo tempo, foi bom manter o Ortiz para lhe dar confiança, afinal, vamos precisar dele no Brasileirão, vejo o gol com um pouco mais de confiança, eu não acho que tomou pressão, acho que foi atacado, pressão para mim é uma coisa muito maior, o Palestino, ele não atacou, no primeiro tempo praticamente, no segundo ele atacou, ele muda, eu mostrei os números aqui do Sofascor no começo da live, atacou e muito, porque buscou o resultado, Vinícius Pedrosa, mando um abraço para o meu amigo Marcesico, você acha que agora com a estreia do Ortiz, o Davi Luiz vai ser o quarto zagueiro? Eu acho que ele já é o quarto da lista, eu acho que ele já é, Fernando Pereira, para você quais podem ser as causas para o problema crônico dos gols perdidos, algum fator psicológico? Cara, eu não posso afirmar que é ou não é uma questão psicológica, porque o Flamengo já mudou de jogador, e continuou perdendo gols, eu acho que é muito preciosismo, acho que o Flamengo arrisca pouco chutes de média distância, e em geral os jogadores do Flamengo, eles só finalizam quando as condições são absolutamente adequadas, às vezes você tem que chutar meio desequilibrado, do jeito que dá, mas não, tem que estar com a bola no jeito, na posição certa, tocar para o lado, procurar o colega para passar, e aí acabam errando, e às vezes um outro que é fome, hoje o Pedro que está fazendo ótimos jogos, todo jogo faz gol, médio por jogo quase, ele poderia ter passado aquela bola no segundo tempo, Bruno Henrique, fez uma grande jogada, ele mesmo tentou finalizar, até se desculpou com o Bruno, que entrava livre do lado, mas enfim, eu acho que é muito mais preciosismo do que outra coisa, se tem um aspecto psicológico, aí eu não me sinto seguro para falar, Fernando, sobre isso, porque seria pretensão da minha parte, falar de aspectos psicológicos, quando eu não sou psicólogo, eu não lido com os atletas, aí teria que ter uma informação de alguém, que pudesse fazer essa avaliação, agora avaliando tecnicamente, eu vejo preciosismo, eu vejo exagero, tem a chance de finalizar, mas sempre tem um toque rebuscado a mais, ou quase sempre, Marcos Daniel, Hetzel de Macedo, a torcida anda meio histérica, achando que vamos golear todo o jogo, nenhum brasileiro está sobrando na Libertadores desse ano, pedir saída do Tite em Sando, eu também acho isso aí, uma coisa de gente maluca, não dá nem para levar a sério, meu caro Marcos, também com a gente o Renato Ferreira, preocupante com a quantidade de bola aérea, na era do Flamengo, que o Palestino finalizou, o problema da adaptação, Del Pereira Lé Ortiz e demais defensores, pode ser, foi a primeira partida dos dois zagueiros, né, Wagner Ferreira, primeiro tempo era para matar o jogo, o time de Ferreira está com o perigo, também acho, era para matar o jogo, mas não mata, Pedro Rogério com a gente, não mandou a mensagem, e o Diego Rodrigues, você acha que a primeira fase da Sul-Americana é o nível abaixo? lembro que o Ceará em 2022 fez 18 pontos possíveis com o Dourival, Dourival, melhor campanha da história, Fortaleza está com dois jogos e duas vitórias, tem times fracos, alguns confrontos não são fracos, por exemplo, hoje o Racing ganhou de 3 a 0, do Red Bull Bragantino, e o Bragantino é um time de primeira divisão aqui no Brasil, o Racing é um time de primeira divisão na Argentina, times que jogaram libertadores em tempos recentes, o Racing no ano passado, o Bragantino também, no ano passado jogou, foi eliminado na primeira fase, mas jogou, e o Racing caiu para o Boca, já nas quartas de final, ele se classificou na chave do Flamengo, inclusive, então, alguns confrontos têm uma certa qualidade, outros são contra os tipos realmente fracos, isso aí é verdade, muito bem, deixa eu ver aqui, é isso, vamos voltar aqui a ver as mensagens da galera do Pix, isso aqui rapidamente, voltando, vou ler as mensagens também gerais, tá, o Aldo de Oliveira Lima, ele mandou aqui o Pix, e ele pergunta, não, ele observa, lembrei do modo banana no segundo tempo, mando um abraço para Boa Vista e Roraima, um abraço para a galera em Roraima, meu caro Aldo, o Tiago de Souza Fonseca, ele diz aqui, prefiro 4-4-2 com dois atacantes, eu também acho que essa formação é interessante, deve ser tentada também, com diferentes duplos, Cebolinha e Pedro, Bruno Henrique e Pedro, Pedro e Luiz Araújo, Bruno Henrique e Cebolinha, enfim, Luiz Araújo e Bruno Henrique, o que for, Carlinhos, agora tem Carlinhos também, também, Edivaldo Rocha, também com a gente aqui, Boa noite, sou seu fã, parabéns pelo trabalho, você acha que às vezes falta capricho ao Flamengo para matar o jogo mais cedo, foi o que eu acabei de falar, meu caro Edivaldo, é um excesso de preciosismo, de fato, falta esse capricho, vamos para cima, define, demoro, Vitor Rebelo Vertzman, em entrevista para o Xancho Tuti de Flamengo, não tem elenco para tentar disputar tudo, o brasileiro libertador, não dá para ganhar uns dois, mas o que ele falou, que eu entendi, é que ele quer estabelecer prioridade, Vitor, ou seja, qual é a nossa meta prioritária, que em uma hora de fazer escolhas, uma semana de jogos dessa competição e da outra, tipo Copa do Brasil e Brasileiro, tem que fazer algumas escolhas, prioriza os jogadores mais importantes que eu vejo, para qual jogo, acho que é por aí que ele quer dizer, entendi dessa forma, pelo menos, Vinícius Pedrosa de Oliveira, mandou abraço para um amigo, Márcia Zico, ah, ele já mandou essa mensagem no Supertrade também, Costelho Ortiz, Davi Lins, passa a ser quarta opção, acho que já é o quarto dessa fila, e também aqui, o Felipe Silva de Araújo, já divulguei aqui, o futebolista carioca, que é a página dele no Instagram, também essa mensagem que está voltando aqui para a gente, a galera que está mandando aqui o Pix, você manda o Pix também, eu leio a mensagem, tá, deixa eu ver se chegou mais alguma mensagem aqui, é isso aí, a galera que está participando também pelo Pix, que é uma novidade aqui no canal, o pessoal estava pedindo, sugerindo, ah, eu não tenho cartão de crédito, eu não quero mandar mensagem, quero colaborar com o canal, então tem o Pix também aqui, para a galera poder participar dessa maneira, também com a gente aqui, o Silas, Gonzaga, o problema dos gols perdidos, é que se os jogadores do Flamengo, fizessem todos os gols que deveriam, estariam no City, não no Flamengo, é, mas não precisa fazer todos o Silas, mas poderia fazer mais gols do que fazem, porque as chances aparecem, teve 10 chances, faz um gol, teve 10 chances, faz 3, faz 2, faz 4, entendeu? Dependendo do adversário, Carlos Adelson, incrível que tem gente que esquece que do 2019, o time do JJ, penou para ganhar do Botafogo do CSA, é verdade, 1x0 sofrido com o do Lincoln, lá no estádio do Newton Santos, o Engenhão, e 1x0 contra o CSA no Maracanã, Luiz Estevam, voltando do Maracanã, parei aqui no Brasil para mandar mensagem, o Malvaldão vai voltar, eu acho que o Malvaldão está voltando, Luiz Estevam, pouco a pouco, valeu, ele é membro do canal, e participa com a gente também, o grande Luiz, gente, estamos a uma hora de live, mais de 13 mil pessoas conosco nesse momento, muito obrigado, e todas as plataformas, 7 mil aproximadamente estão participando pelo youtube.com.br, e temos ainda mais de 6 mil pessoas distribuídas entre o Facebook, a Twitch, o X, antigo Twitter e o Instagram, muito obrigado a todos que participam em diferentes plataformas, e mandam mensagens aqui para o canal, nessa live que tem o apoio e o patrocínio do Sofascore, Sofascore, faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo, olha o QR Code na tela, só apontar o seu celular, já faz o download, se garante, e vai ter muito conteúdo com o Sofascore. Também do Superchat do Laurindo, esse torcedor da Flamengo e Mimí, só reclama, o Flamengo jogou bem, só precisa jutar mais de fora da área, eu também acho, veja o Manchester City, dois tirambassos de fora da área, para furar o bloqueio defensivo do Real Madrid, no 3x3 da terça-feira. Oi, Daniel, obrigado, Domingos Pires, lá na Chapada dos Guimarães, também conosco, valeu, Igor Lavanholli, acho que não se trata mais de modo banana, eu preciso de uma leve soberba, eu não achei soberba não, eu achei realmente que faltou um pouco mais de poder de fogo, definição, sabe, Igor Melo, ele acha que o Leo Ortiz é um ótimo zagueiro, mas acha que o Fabrício Bruno é melhor, é uma questão de gosto pessoal, eu acho que o Leo Ortiz tem mais recursos técnicos, o Fabrício é um jogador mais de velocidade e em posição física, o que eu acho necessário, como já o Falso Dóvio já observou, é que o Fabrício faça mais interceptações e combata mais longe da área, e não deixe que o adversário faça lançamentos para que ele às vezes evita o contato para ganhar na corrida, porque isso provoca que todo time tenha que retornar, o Falso 9, Vitor, você fez uma, uma não, mais de uma análise sobre isso, excelente, muito didático, acompanha, faça inscrição lá no canal Falso 9, eu também quero mandar um abraço aqui para o Bruno Castanha, com quem conversei hoje à noite, inscreva-se no canal do Bruno Castanha, tá, no YouTube, Bruno, que fez uma pergunta para o Tiche também na coletiva, que aconteceu agora há pouco, tive com ele também no último domingo lá no Maracanã, um abraço Bruno, que também tem um canal no YouTube, é um ótimo jornalista, sempre trazendo muitas informações sobre o Flamengo, a Bruna pergunta se o Delacruz joga longe da área, eu acho que o posicionamento dele é esse, ele não é um meia atacante, ele é um meia, que trabalha de uma intermediária à outra, o Vicente Lacerda achou a frente da área do Flamengo pouco protegida no segundo tempo, o Igor dizendo aqui que, nos três últimos jogos, o futebol da Rascaeta caiu, de fato caiu, vamos ver até onde vai isso, eu acho que é uma amostra pequena, vamos ver, é, o Alexandre Paiva, ele fala aqui, olha a coincidência, trabalha aqui em Florianópolis com um amigo seu, ele é de Niterói e Vascaíno, ah, é o grande Júnior, Alexandre, conheço, claro, grande Júnior, o Júnior está aí em Florianópolis há muitos anos, um abraço para o Júnior, grande Vascaíno, é Vascaíno e Havaiano, torço também para o Havaí, ele não é de Niterói muito não, ele é lá de Brasília na verdade, mas morou em Niterói, abraço Alexandre, abraço para o Júnior também, para a rapaziada aí em Florianópolis, o Brendan Souza, um abraço Brendan, o Davi também com a gente, ele fala que os jogadores finalizam mais no futebol europeu, é verdade, o Romulo Esteves, times considerados fracos por nós, não trabalham independentemente do elenco, precisa ser entendido de forma profissional, Túlio Fonseca, Túlio Fonseca, exatamente, você não sabe nada, não seja otário, contra o Iter 2019, o primeiro jogo foi no Maracanã, foram os dois gols do Bruno Henrique no final, e lá no estádio Beira Rio, o Flamengo empata com aquele gol, o Gabigol está pedindo, como narrou o Galvão, e elimina o Internacional, foi 2x0 do Rio, foi isso que eu falei, vai se tratar, ainda por cima vem aqui ser ignorante, vai procurar tua turma, é, é pretencioso, o cara não sabe nada, e acha que sabe mais do que alguém, como tem trouxa no mundo, Elvis e Silva Flores, se perdeu jogando bem tranquilo, agora perdeu, empatar com um time ruim, com o Palestino, jogando de maneira fraca, não dá, Isabela Haddad, está brigando com alguém, aqui ela, aqui na bronca, Eduardo Pereira Nascimento, deixa eu ver, Tiago Vidal, Henrique Alves, Silas Gonzaga, muito bem, a galera participando aqui, Leandro Gomes, está dando risada, Michel Diogo, ah, não dá, o cara pode discordar, a vontade, várias mensagens, o cara manda mensagem grosseira, atacando, tentando corrigir, justamente, eu falei exatamente o que ele escreveu, cada mala que acontece, procurar o que fazer, quase uma da manhã, vai dormir, o palhaço, cada uma, e tem outra coisa, gente, no YouTube, vocês vão encontrar vários canais, nesse momento, fazendo lives sobre o Flamengo, aqui a gente vai buscar sempre, uma análise mais equilibrada possível, eu não sou perfeito, vou cometer meus erros, e tudo mais, mas se quiserem coisas histriônicas, histéricas, gritaria, ah, ganhou, tem que mandar embora o técnico, isso é tudo uma merda, não é aqui que vocês vão encontrar, tem lugar aí, onde tem gente que faz esse tipo de papel, cada um na sua, vocês vão lá, encontram, aqui, cara, não vai ter, a gente vai tentar sempre manter um nível legal de análise, de troca de ideias, isso que é como deve ser, na minha opinião, e amanhã tem S1 Live, 11 da manhã, ou na área, tá, vamos falar bastante desse jogo de hoje, Alessandro Klang, impressão minha, falta objetividade do time do Flamengo, Cebolinha vai acabar perdendo a vaga para o Bruno Henrique, é, eu falei sobre isso, acho que falta objetividade, sim, em certas situações, para definir, que não se definem, e acho que isso gera muitas chances perdidas também, é, Ricardo Alexandre Teixeira da Cruz, é, falando que o Barcelona, o Camisa 10 do Barcelona, fez dois gols, no jogo está em andamento, o Talheres, em chutes de fora da área, é que é uma coisa que a galera está reclamando bastante, né, é, vamos ver se tem mais alguém aqui no Pix, é, não, já li aqui a última mensagem, então, aqui estamos em dia, depois a gente volta aqui, antes de fechar a live, o, deixa eu ver aqui, olha o brioche novo aqui, o Flamengo tem que priorizar, Brasileiro e Libertadores, e Copa do Brasil, deixar para último plano, essa sempre é a minha maneira de pensar, Copa do Brasil, é, muito menos importante, do que Brasileiro e Libertadores, e acho que o Brasileiro, ele tem que ter, você tem que estar muito atento ao Brasileiro, que é o campeonato mais seguro, se você for regular, fizer ponto, ponto, você vai, vai ser campeão, e a Libertadores tem mata-mata, mas Jornada Infeliz, tudo pode ir para o espaço, é, muito bem, deixa eu ver se tem mais alguém aqui no superchat, o, United Kingdom, divulgação, qual o time não brasileiro mais forte, para brigar para a Libertadores em 2024, ainda é cedo para falar sobre isso, a gente tem que esperar mais os times em ação, para poder ter uma opinião mais clara, ainda não, não, não acho que seja o momento para falar isso não, não vou ser pretencioso de falar, por falar, um nome qualquer para falar, é, para o Pedro Rogério, lembrando aqui, os caras esquecem que já tivemos o Negreiros, é verdade, o Negreiros, cara, que coisa, e o Laurindo aqui, como já falei há pouco, o Flamengo tem que estar mais de fora da área, eu concordo, acho que tem que estar mais de fora da área, tem que ser mais objetivo nas finalizações, às vezes demora muito a finalizar, espera o posicionamento mais adequado, e aí demora, e demora, e aí acabam, finalizando mal, perdendo os gols, e isso precisa mudar, de fato, isso tem que mudar, o Flamengo sofre desse mal, não é de hoje, também aqui pelo Pix, vamos ver quem mais aqui mandou mensagem, acho que foi isso, patou o talheres em 2x2, as mensagens estão em dia, então acho que já li todas as mensagens, que vieram pelo Pix, vamos lá, uma hora e oito minutos de live, meia-noite e 54, essa live tem um patrocínio, tem um apoio do, só faz coro, o aplicativo que você pode baixar, acessando o link na descrição do vídeo, Rodrigo Matos, permita-me discordar de ti, mas não combina com o Flamengo, esse perfil mais pragmático, Baitebook, grande abraço, ok, perfeitamente Rodrigo, você pode discordar à vontade de mim, não é problema nenhum discordar, não mais que você é uma pessoa educada, como eu percebo, discordando com a educação, todos nós evoluiremos, DJ Fábio Gomes é o novo membro do canal, valeu DJ, um abraço, obrigado por participar do clube de membros, vai rolar semana que vem, provavelmente a live dos membros, eu vou marcar a data direitinho, a gente vai conversar aqui com os membros do canal, tudo indica que na próxima semana, na live Mesa Redonda, que é a live dos membros do canal, que acontece todos os meses, 2x2, Barcelona e Talheres nesse momento, no último lance, o Talheres empatou, esse jogo é do grupo do São Paulo, então vamos ver aqui como é que fica esse grupo nesse momento, nesse momento esse grupo tem o Talheres em primeiro, ele vai a 4 pontos, São Paulo com 3 pontos, o Barcelona fica com 2, e o Cobressal com 1 ponto ganha, certo? Talheres vai então para 4 pontos, porque ele venceu o São Paulo na estreia, está empatando com o Barcelona fora de casa, o Barcelona empatou com o Cobressal, vai para 2 pontos ganhos, porque estreou fora de casa, empatou 1x1 com o time chileno, então o São Paulo nesse momento é o vice-líder, desse grupo da Libertadores, vamos ver os grupos da Libertadores aqui no Sofascor, vou compartilhar com vocês aqui a tela mais uma vez do Sofascor, para vocês verem a classificação de todas as chaves, da Copa Libertadores da América, nesse momento como estão, vamos ampliar um pouquinho mais aqui, e vamos ver aqui, olha só que beleza, você pode acessar no computador também, não é só baixando o aplicativo não, é bom você fazer as duas coisas, a Fluminense lidera o seu grupo, que é o grupo A do atual campeão, 4 pontos, o Colo Colo tem 3, o Cerro tem 3, a Aliança tem apenas 1 ponto, o grupo B tem o Talheres em primeiro, com 4, São Paulo em 3 pontos, o segundo, o Barcelona de Guayaquil em terceiro, nesse momento, que o jogo não acabou, está lá no finalzinho, 90 minutos, mais acréscimo, está rolando, está aqui acompanhando ao vivo o Sofascó, aqui o vermelhinho, 2 pontos e 1 ponto para o Cobrasal, você vê que os dois times estão grifados em vermelho, porque o jogo está em andamento, Roche Pato lidera a chave, impressionante, onde está o Grêmio, o Estudiantes é o segundo, o Strongest é o terceiro, e o Grêmio é o último colocado, é muito importante, o Grêmio com 0 ponto, nesse momento, ele tem 12 pontos a disputar, 4 partidas, ele tem que vencer todos os jogos, para se classificar, sem depender de nada, se vencer 3 e empatar um, vencer 3 e perder o outro, ele vai depender de uma combinação de resultados, é uma situação bem delicada do Grêmio, que perdeu na estreia para o Strongest na Bolívia, jogando com o time reserva, porque priorizou a final do Campeonato Gaúcho, e ontem foi derrotado pelo Roche Pato, o resultado da primeira rodada, o Strongest fez 2x no Grêmio, e o Roche Pato em casa empatou com o Estudiantes, ontem o Estudiantes venceu os bolivianos, e a próxima rodada, lá no dia 23, o Estudiantes recebe o Grêmio, e o Roche Pato recebe o Strongest, se o Grêmio perder esse jogo, lá na Argentina, o Estudiantes vai para 7 pontos, e o Grêmio com 0, e o Roche Pato, se vencer o Strongest, ele vai para 7 pontos, e o Grêmio com 0, então, é uma rodada decisiva, se o Grêmio perde, e o time chileno vence, e mesmo que ganhe o Strongest fora de casa, ele vai a 6, então, é um cenário muito complicado, depois tem o Roche Pato e o Grêmio, Strongest e o Estudiantes, e o Grêmio e o Estudiantes, e o Strongest e o Roche Pato, situação do Grêmio, olha, quebra o olho, o outro que fica atento, é o Botafogo, vai jogar hoje, já passamos da meia-noite, 7 da noite, pelo nosso horário, contra a LDU em Quito, porque o Júlio Barranquilla tem 4, o Universitário, ontem, quase venceu o jogo, teve um gol, para mim, mal no lado, no jogo lá, na Colômbia, o Universitário que venceu, a LDU, 4 pontos, se amanhã o Botafogo perder, a LDU vai para 3 pontos, aí fica o Botafogo com 0, 4, 4, 3, 0, aí na outra rodada, o Botafogo pega o Universitário, e tem que vencer de qualquer jeito, se empata, por exemplo, depois vai ser o segundo jogo em casa, mesmo empatando com o Universitário, o Universitário iria para 5, o Botafogo para 1, caso perca amanhã, não pode perder o Botafogo, tem que buscar um resultado contra a LDU, bem complicado o jogo, olha o Flamengo aí, 4 pontos, o Bolívar tem 3, mas vai jogar amanhã, em casa com o Milionários, dois times da altitude, aí vejamos como vai ficar, nesse momento o Bolívar tem 3, o Milionários tem 1, o Palestino não pontuou, no Grupo F, o Del Valle, que hoje venceu bem o São Lourenço por 2 a 0, foi a 4 pontos, o Palmeiras tem 1 do empate com o São Lourenço na Argentina, com o time misto, e vai jogar contra o Liverpool do Uruguai, nessa quinta-feira, logo mais, em casa o Palmeiras podendo chegar aí também, a mesma pontuação do Independiente Del Valle, e no Grupo do Atlético Mineiro, 6 pontos, 100% o Galo, jogo dificílimo hoje, mas bateu, o Rosário Central, e o Penharol, o Goleiro Caracas virou o segundo colocado, na primeira rodada, você vai ver aqui, o Rosário Central ganhou do Penharol por 1 a 0, e o Atlético colheu o Caracas fora por 4 a 1, hoje, foi a vez do Penharol fazer 5 a 0 no Caracas, e com isso, Atlético primeiro, Penharol o segundo, Rosário Central o terceiro, o Caracas é o quarto colocado, no Grupo H, o River Plate tem 3 pontos, o Nacional, de Montevidéu, tem 3, o Libertad, do Paraguai, tem 3, e o Tati ainda tem 0, o Libertad hoje venceu o Tati ainda por 3 a 0, amanhã tem River Nacional, em Buenos Aires, tá, e é isso, então, temos aí um panorama geral, dessa Copa Libertadores da América, quando agora, nesse momento, exatamente uma da madrugada, temos mais de 12 mil e 300 pessoas conosco, ainda acompanhando a live, e no YouTube, são cerca de 6 mil, quase 6 mil pessoas, muito obrigado a todos vocês, pela alta audiência, elevada audiência, o Juan, pergunta aqui, o que eu achei do Lohan, até na hora de subir o garoto, aos poucos, está lá em Teresina, no Piauí, ele entrou hoje, deu uma assistência, pouco a pouco vai ganhando as oportunidades, vai ganhando confiança, vai ganhando moral, acho que não pode ter pressa não, sabe, não pode ter pressa não, tem que ser uma coisa gradativa, sem pressa, sem pressa nenhuma com o garoto, ter pressa aí só vai atrapalhar, o Flamengo tem que ter muito cuidado, para lidar com esse menino, que é um menino muito promissor, e cercado de enorme expectativa, o Lohan, vamos ver aqui então, para finalizar a nossa live, muito bem, finalizando aqui a live então, que tem o patrocínio do Sofascor, o Cláudio Santos, não exagero falar que o meio campo do Flamengo, ficou na roda do Palestino no segundo tempo, é, pragmatismo é uma coisa, ficar na roda é outra, eu acho que não ficou na roda, é um pouco demais isso, ficou na roda, o time dos caras trocou mais passes, saiu para o jogo, mas ficou na roda, eu acho um pouco demais, X tem que povoar o meio campo nessas situações, o meio campo ele tem que ser povoado, com a recomposição dos jogadores que atuam, dos lados do campo que tem que voltar, e o próprio Arrascaeta e tal, para recompor e tudo mais, é uma questão de ajuste. Muito bem gente, estamos chegando até o final dessa live, uma hora e quinze minutos aqui de live, temos ainda mais de doze mil pessoas conosco, muito obrigado a todos que estão participando, teremos live nesse domingo, depois do jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense, e a agenda da semana ainda, quinta-feira amanhã, hoje na verdade, onze horas da manhã, estaremos juntos aqui, batendo aquele papo, no programa Na Área, na S1 Live, faça inscrição no canal do YouTube S1 Live, e você participa também aqui com a gente, do Na Área, isso vai acontecer amanhã, hoje, quinta-feira, sexta-feira, nove da manhã, estarei ao vivo no Posse de Bola, Posse de Bola no Allsport, e meio-dia no Bate Pronto da Jovem Pan, meio-dia no Bate Pronto da Jovem Pan, no domingo tem canelada, uma hora da tarde na Jovem Pan, e tem live aqui no canal, depois de Atlético Goianiense e Flamengo, jogar às quatro da tarde, a live começa lá para as seis horas, aproximadamente seis e pouquinho. É isso gente, a todos que participaram, muito obrigado, uma boa quinta-feira para todo mundo, e a gente se encontra, valeu, saudações.